Música Já estamos de volta com o nosso programa Bom Astral, que de quarta-feira responde vocês com o Tarot, né? Utilizando essa ferramenta incrível, né? Instigante, que você também pode aprender, viu? Aliás, fique atento que nesse ano eu vou dar cursos de Tarot. E é uma ferramenta que todos nós podemos, independente se você é uma pessoa que tem uma paranormalidade, que tem uma evidência ou não, porque o Tarot também é técnica e ao utilizá-lo você vai desenvolvendo a sua intuição, tá? Nós vamos responder agora o Mike. Mike Williams Ferreira Marques. Ele é do dia 25 de junho de 88. O que eu posso esperar de 2023 para mim no profissional e na saúde? Ele não fala se está trabalhando, né? Vamos ver de um modo geral as energias para ele. Para o aspecto profissional. Mike Williams Ferreira Marques. 25 de junho de 88. E no âmbito da saúde? O que ele pode esperar? Vamos ver, Mike. Se concentra. Primeiro falando de aspecto profissional. Mike, vai ser um ano que você vai ter um novo início, um novo começo, tá? Que vai ser muito positivo para o seu aspecto profissional. A carta que fala disso é o Arcano O Louco, né? Que é o Arcano Zero do Tarot. Então, o Arcano Zero, ele sempre fala de um despertar, de ingressar uma nova fase, um novo começo, saindo de qualquer estagnação e vivenciando algo que te tire da zona de conforto e te coloque para aprender outras coisas. E também vai ser uma oportunidade para você ser visto, notado e ser mais reconhecido. É o que a carta do 4 de Paus nos mostra, tá? Então, fazendo tudo direitinho, você pode ter reconhecimento ou você pode deixar de ser reconhecido. O importante é que o holofote vai estar sobre você. Se fizer bem feito, reconhecimento. Se não, aí acaba perdendo uma oportunidade de prestígio. Mas a oportunidade estará presente, tá? Para você nesse ano. Aí, falando um pouquinho da saúde, o Tarot alerta para a necessidade de se cuidar, né? Mostra uma fase que o organismo, o sistema imunológico pode não estar como deveria, tá? Havendo aí uma perda de vitalidade em algo, algum probleminha que deverá ser tratado, acompanhado e fazendo tudo direitinho em relação a isso, é superado, é resolvido e você se fortalece, tá bom? Então, mais existe alguma questão a ser acompanhada, a ser administrada e o Tarot pede no conselho o quê? Com a carta da justiça, prudência, tá? Em relação à saúde, acompanhar, fazer exames, fazer um check-up, se não fez ainda, tá? Mas tem algum probleminha pequeno a ser administrado. Então, se sentir alguma dor, sentir algum incômodo, alguma coisa não estiver de acordo, faça um check-up para poder descobrir. Se já existe uma questão, acompanhe direitinho, veemente, com prudência, que vai dar tudo certo, tá? Então, só está pedindo cuidado, prudência, acompanhamento, não ignorar, tá bom? Abraço e boa sorte, Mike. Vamos lá, vamos responder outra pessoa com o apoio do Tarot. Bom dia, Edu. É a Jennifer Gracie Mayara, Tarci de Azevedo, do dia 19 de janeiro de 92. Por favor, gostaria de consultar o campo amoroso, se posso esperar uma mudança em breve neste campo, pois estou solteira há três anos após o meu divórcio. E com relação a uma pessoa específica, se devo esperar algo desta relação, que já tem um tempo, mas não é nada sério, principalmente pela fase da pessoa com outras prioridades. Gostaria de preservar o nome dele, se possível. Ele é do dia 29 de dezembro de 90. Vamos pensar nele. Eu quero saber o que passa pela cabeça dele a respeito dela. O que ele planeja. E o sentimento, a atração, tem alguma evolução para eles ou não? E sobre a vida amorosa dela, de um modo geral? Nesse ano, o que ela pode esperar? Jennifer, Gracie, Mayara, Tarci de Azevedo. Vamos ver, Jennifer. Então, primeiro, sobre essa pessoa que você perguntou. O que ele pensa? Olha, ele não pensa nada, viu? Assim, não tem nada de muito definido. Sai aqui a carta do Três de Paus, que é uma carta até um pouco aventureira, tá? Olha só, a gente tem aqui uma pessoa que está olhando, né, nessa ilustração, desse tarô que eu estou usando. Está vendo um barco no céu, ou seja, uma coisa que não existe. Então, é uma carta que fala de nada pautado em segurança, em realidade. Tudo meio solto. Vamos mostrar a carta para você. Olha só, pode cortar para a carta, por favor. Olha só. Então, a pessoa está olhando para o céu, uma coisa que não existe, tá? Então, é uma carta de fantasia, tá? De devaneio. Não existe um senso de realidade, assim, da parte dele visualizando uma coisa firme, concreta, para vocês dois, tá? Agora, ele curte quando ele está com você. Isso sem sombra de dúvidas. Na parte da curtição, sai uma carta que mostra que ele se equilibra, ou seja, se sente bem quando está com você, curte. Mas não existe um sentimento de amor, não existe um sentimento forte, um vínculo forte. O vínculo é mais físico, tá? Eu vejo vocês continuando curtindo nos próximos meses. É o que a carta nove de copas nos mostra. Olha que carta bonita. Mas é uma carta de festejo, tá? Só que passado o tempo, vem o sete de paus, que é uma carta que mostra você ainda em conflitos, em relação a esse tema. Então, o que isso quer dizer? Que com essa pessoa as coisas não evoluíram, tá? É mais, realmente, curtição. Agora, vamos dar uma olhadinha, Jennifer, na sua parte amorosa como um todo. O que esperar ao longo do ano? Vai ter uma vitória para você. Só que essa vitória implica também em sacrificar coisas que não estarão agregando no seu campo afetivo, tá? Mas eu vejo você tendo uma relação legal. Para atrair essa relação boa, eu faria um bom banho voltado ao amor, que você pode utilizar ele toda sexta-feira. E se for encontrar alguém legal, alguém que você estiver falando, conhecendo, também pode usar esse banho antes de ir, tá? Você pode ferver a água com um pouquinho de coentro, que é uma erva que atrai o amor recíproco. Uns pedacinhos de canela em pau, que é ótimo para o amor. Um pouquinho de jasmin, que é uma flor excelente para socializar, para atrair pessoas boas, boas oportunidades. Aí você vai pôr um pouco de orégano, porque o orégano ajuda a estabilizar os romances, tá? E a atrair coisas que se estruturem também. Vamos pôr um pouquinho de manjericão, que é para te proteger das ciladas, daquilo que nos serve. Um pouco de hibisco e vamos pôr, por fim, pimenta rosa, que é ótima para situações que tenham química. Ferve tudo, mexe com uma colher de pau, pensando que você atraia situações que agreguem à sua vida. Que não sejam só sexo, embora é importante que tenham química, né? Mas que sejam situações que tenham ligação afetiva e que possam prosperar. Aí você mentaliza os seus pedidos em relação ao amor, apaga o fogo, penere esse chá, coloca no balde, completa com água de chuveiro. Depois do banho de higiene, pode lançar em todo o corpo, tá? E eu indico todo o corpo, da cabeça aos pés, para que todos os chakras sejam banhados e energizados com a energia dessas ervas. E pode fazer uso toda sexta, tá bom? Boa sorte, querida! E isso você que está assistindo, que também quer dar um up na vida afetiva, pode também fazer uso. Vamos responder outra pessoa? Pode soltar a pergunta aqui para mim. Me chamo Terezinha de Jesus Brandão Almeida, do dia 21 de outubro de 75. Tem uma loja, gostaria de saber se vou continuar com ela e o que devo fazer para melhorar. Pensa na loja Terezinha, Terezinha de Jesus Brandão Almeida. Ela vai continuar com essa loja? O que ela deve fazer para melhorar? Então é isso, Terezinha. O que o Tarot pede para você é tomar aí algumas medidas diferentes, algumas ações que você deve colocar em prática de cunho administrativo, financeiro e estratégico para poder ter um melhor resultado com o seu negócio. E está na sua mão, continuar com ele ou não. Só que para continuar e ele se tornar interessante, é preciso fazer esse tipo de coisa, mudar as estratégias. Senão, você vai continuar com ele, mas tendo o mesmo resultado que você tem tido. Tá bom? Beijo, querida. Boa sorte. Vamos devolver as cartas ao Tarot. Gente, aqui no programa, eu sempre comento com vocês sobre rituais que vocês podem fazer, utilizar cristais específicos, preparar banhos de ervas, defumações. E às vezes você não sabe onde você pode encontrar estes itens. Para fazer o seu ritual, para fazer o seu banho de erva, para poder utilizar um amuleto específico. Então eu quero falar para você um pouquinho sobre a Brasil Esotérico, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Lá você encontra absolutamente tudo o que você precisa para fazer o seu ritual, para montar o seu altar na sua casa ou para trazer melhores energias para o lar, caso você queira aplicar o Feng Shui. Tem itens maravilhosos de Feng Shui, itens de radiestesia e radiônica também. Tem absolutamente tudo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Você conhece a maior loja de produtos esotéricos do Brasil? Lá tem tudo o que você precisa em produtos para harmonizar as energias da sua casa e da sua vida. Ervas, símbolos mágicos e produtos do Feng Shui. Tudo para atrair prosperidade, saúde e bons relacionamentos. Está precisando de tarô? Incensos? Olhos essenciais? Ou aquele budinha da felicidade para lhe trazer sorte e riqueza? Tem tudo isso e tem muito mais. Ao fazer suas compras no site, aproveite e utilize o Astral Cupom. Preparado para você que acompanha a Astral TV e ganhe 10% de desconto nas compras online. Você que é lojista e quer revender nossos produtos, a Brasil Esotérico tem preço especial para revenda e atendimento humanizado. Té Brasil Esotérico, localizada na rua Ouro Grosso, 180, no Parque Peruche, em São Paulo. O acesso é o site brasilesotérico.com Aproveite para conhecer a Brasil Esotérico, que fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Agora, para você que está em outro estado, acesse o site brasilesotérico.com Interessante dizer que você pode aplicar um cupom que eu vou te passar agora, que vai te dar 10% de desconto nas suas compras. E é um ótimo desconto, hein? Vamos combinar. Então, está fazendo suas compras pelo site? Na hora de finalizar a compra, digite Astral Cupom. E aí vai entrar imediatamente um desconto de 10%. Coisa boa, né? E para você que é lojista, lembre-se que a Brasil Esotérico é distribuidora. Então, vai te dar aquele atendimento personalizado para você poder comercializar produtos bonitos, interessantes e ter um bom custo-benefício. Então, agora você já sabe. Pensou em artigos esotéricos? É na Brasil Esotérico. E vamos seguir respondendo a galera. Quem me pergunta agora é o Flávio Marcelino Santos. Ele é do dia 2 de julho de 81. Gostaria de saber se minha vida amorosa vai melhorar este ano. Vamos ver. É um canceriano. 2 de julho de 81. Flávio Marcelino Santos. O que ele pode esperar em relação à vida amorosa? Algum conselho? Vamos ver, Flávio. Flávio, eu vejo sim uma perspectiva de melhora, tá? Mas velhos problemas continuam. E é preciso aprender a conviver com eles ou a mudar a forma como tem lidado para que eles deixem de ser um incômodo. Tem coisas que fazem parte do seu aprendizado e que elas não vão mudar. Mas eu estou vendo você mais estabilizado no âmbito amoroso. Olha que carta bonita. 2 de copas, tá? Duas mãos brindando. Então, isso aqui me mostra um relacionamento, né? E tem o símbolo de Vênus, planeta do amor e da estabilidade afetiva. Então, essa carta está me mostrando você aqui numa relação, tá? Mas o 8 de copas que saiu juntinho, olha só as duas, mostra que velhos problemas estarão presentes e que você vai precisar conviver com eles, tá? O tarô está pedindo mais diálogo, mais calma nas relações, mais tranquilidade, tá? E está mostrando a necessidade de você rever determinadas coisas e tentar mudá-las, principalmente do ponto de vista interno, tá? Mas eu vejo você numa relação estável, segura, alicerçada no decorrer do ano. Um abraço e boa sorte, querido. Vamos lá, vamos responder outra pessoa. Aliás, gente, um cristal bem legal também para quem quer atrair relacionamento firme ou quem quer preservar uma relação é o Jade, tá? Utilizem o Jade com vocês, que é um cristal ótimo para isso. Vamos lá, vamos responder outra pessoa. Sou Gabriel de Oliveira de Souza. Dia 13 de junho de 98. Trabalho na Unimed, em Foz. A empresa está passando por uma crise financeira. Corro o risco de ser demitido? Pensa no seu trabalho, Gabriel. 13 de junho de 98, Unimed de Foz. Tem demissão? Perspectiva de demissão para ele? Vamos ver. Tirar uma carta de conselho também para você, Gabriel. Gabriel, eu não estou vendo para agora você sendo demitido, tá? Para os próximos meses, eu não estou vendo risco. Eu só estou vendo você tendo de conviver com a insegurança, com as incertezas em relação a isto e com mudanças drásticas que estarão acontecendo e podem te afetar também. Mediante isso, eu vejo você meio desanimado, sem muita perspectiva de melhora ou de crescimento e a situação te incomodando bastante. Na verdade, novos ares fariam muito bem para o seu espírito e seria ótimo, porque iria te empolgar, te motivar, renovar suas esperanças. Nesse local, eu não estou vendo muita esperança, não, para te ser sincero, tá? Mas não vejo você sendo demitido, só vejo realmente convivendo com incerteza, insegurança, sem grandes expectativas, tendo mudanças que afetem um pouco você e a sua rotina, tá? Abraço, querido. Boa sorte. Gente, para proteger vocês de ser demitido quando estiver correndo esse risco, é claro, o cristal não faz milagre, né? Porque tem situações que não tem como mudar quando a empresa está passando por muita dificuldade. Mas o olho de tigre é um cristal bem legal para trazer para a gente proteção em relação a questões profissionais. Vamos lá, vamos responder outra pessoa. Agora é a Nara Gabriele Oliveira Cruz, do dia 23 de agosto de 99. Ela e o Micael estão separados há um tempo e sem contato nenhum. Ele já seguiu a vida e me esqueceu totalmente? Já está com um novo alguém? Vamos ver. Quem pergunta é a Nara Gabriele Oliveira Cruz, do dia 23 de agosto de 99. E está perguntando sobre o Micael Souza, do dia 19 de setembro de 87. Como que está a vida amorosa dele? Ele está com alguém? Ele já seguiu a vida? Vamos ver, Nara. Nara, eu não estou vendo ele apaixonado por uma outra pessoa. Eu vejo ele disponível, tá? Em relação ao amor. Não estou vendo ele apaixonado, empolgado. Eu vejo que tem até situações sempre rondando ele. Tem alguém que ele está conversando, ficando. Mas eu não estou vendo um compromisso sério, tá? Com alguém. Compromisso não me mostra, tá? Eu vejo que ele está até mais independente e focado um pouco mais em curtir a vida. Então, vejo ele disponível, tá? Eu vejo que ele está curtindo, me dá uma sensação de como se ele estivesse aproveitando mais e gostando da questão de estar mais avulso, solteiro, tá? Tem mais alguma pergunta embaixo dela? Olá, se tiver pode colocar para mim. Ok, acho que é isso, né? Respondemos então. Vamos lá para a próxima? Fernando, você vai ter que editar isso, porque como não mudou, tá? Tá, então vamos lá. Vamos responder outra gente. Bom dia, meu nome é Mônica. Nasci em 3 de agosto de 67. Gostaria de saber se vou ter um amor na minha vida. Só aparece pessoas comprometidas. Não quero isto para mim. Vamos ver. 3 de agosto de 67. A Mônica. Vai ter um amor na vida dela? Uma situação boa? Só aparece pessoas comprometidas. Um conselho para ela em relação a isto. Olha, eu vou te ser bem sincero. Mô, não estou vendo a situação vindo de uma forma como você gostaria. Eu vejo as pessoas surgindo, mas o problema é o mesmo. E aí eu vejo você insatisfeita com a situação, porque sai um 5 de copas. Olha só. Só que o 5 de copas veio junto com o pendurado. E o pendurado é sempre como se a pessoa estivesse presa a um padrão. Então, Mônica, você está presa a um padrão, onde você está atraindo esse tipo de pessoa. E você precisa fazer algum trabalho para mudar isto. Eu recomendo reprogramação mental, hipnose, ou se não, na parte de espiritualidade e rituais, para quebrar esse padrão. Veja a carta do pendurado que saiu aqui para você. Olha só. Corta aqui para o pendurado, por favor. Olha só. A carta do pendurado e os 5 de copas. Então, ela está mostrando ali a pessoa triste, insatisfeita e presa. Há um padrão negativo. Então, Mônica, vai ser necessário aí, né, fazer alguma coisa. Ou uma hipnose, ou uma reprogramação mental, ou rituais para te libertar e te soltar disso, te tirar dessa posição, tá? Se não, infelizmente, você vai continuar nesse repeteco, repetindo padrões que não são legais e que vão absorvendo tempo, né? Vão comendo tempo. Porque você vai perdendo tempo, né, com cada uma dessas situações e aí não acontece aquilo que você gostaria, tá? Então, pensa nisso. Hipnose ou rituais para mudar essa situação. Um beijo e boa sorte. É isso, gente. Passa rapidinho aqui o programa, né? Tem mais perguntas? Lembrando que, se você quiser marcar uma consulta completa comigo, tem um WhatsApp para isso, tá? É o 11973745755. Então, 11973745755. Se você quiser rever as respostas que foram dadas nesse programa, tem reprise hoje, às 18 horas, pelo site astraltv.com.br. Eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz. Até lá, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.